Ministro Planeamento e Investimento Estratégico Gastão Sousa, basonalista, bem-heira, participa a passar os encargos chefia entre diretores reis e não diretores nacionais e instala um apuramento na Comissão Nacional das Eleições 2ª, orgânico, bem-heira, aprova, Ministro Planeamento e Investimento Estratégico, ULUP e o governo anterior, Narang, Ministério Plano e Ordenamento. Né dihan tamanei, prestação de serviço importante tebes, atube da 15 metas, bem-heira, o governo decide. Número governo, Organic Fund, distribui Organic Fund, em Marrenas, e há dois estudios vales, estudios vales, estudios vales de Campuchia, e isso é um bel estacionista de energia. E não quer dizer que seja o urnino lá dia, bem-heira, 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 O nome é José Tertuliano Belo, e o Direito Geral do Ordenamento Território Fomg-Hateten, Plano Barak Nbemak Estrutura 60 Trasas participou. Terno agora, se já faz plano, se já faz implementação. Também, Plano Nbemak Estrutura 60 Trasas continuou, e materializou Plano Sirene Bawain. Guilhermina Franco, STL News.